Oi pessoal, tudo bem? Vim aqui contar outra história pra vocês. E a história de hoje é O Lobo que Caiu do Livro. Vamos ver o que vai acontecer nessa história, hein? Vamos ver o que vai acontecer nessa história. A história de hoje ficou com muito medo. Ele não era mais um lobo feroz. De início, ele tentou encontrar refúgio sobre um livro que, caído, tinha formado uma tenda, um pequeno abrigo. O problema é que no quarto de Zoe dormia um gato, um enorme gato, que ao ver o lobo, ó, lambeu os beços. Olha o gato aqui, e o lobo todo escondido. Não me toque, disse o lobo. No meu livro, sou um lobo terrível. E todo mundo tem medo de mim. Talvez, miau, respondeu o gato. Mas aqui você não está no seu livro, miau. Você está no quarto de Zoe, e este é o meu território. O lobo estava com tanto medo que tentou voltar para o seu livro. Mas um carneiro o colocou para fora, porque ele havia chegado muito cedo à história. O que você está fazendo aqui? Bé, você chegou muito cedo. Ainda não há lobo nessa história. Não se pode mais nem ter paz e pastar tranquilo. O que será que vai acontecer com esse lobo? Ele, então, tentou entrar no livro por outra página. Mas outros lobos lhe disseram. Ah, que espertalhão. É a esta hora que você chega. Quando a história acabou, parabéns, bela consciência profissional. O gato se aproximava cada vez mais do lobo. Ele precisava se salvar e rápido. Então, o lobo escalou a biblioteca à procura de um livro que pudesse abrigá-lo. A biblioteca era grande, reta e íngreme, como um penhasco. O nosso lobo quase caiu duas vezes. Finalmente, nosso lobo alcançou a primeira prateleira e tentou se enfiar no primeiro livro. Era um livro de princesas. E na página onde chegou o lobo, o rei dava um grande baile. Sinto muito, senhor lobo, disse-lhe um mordomo. Mas o senhor não pode ficar nessa história. Põe um terno ou um vestido de baile. Um vestido de baile? Respondeu o lobo. E se os outros lobos me virem? Com o que me parecerei? Imagina um lobo vestido de... Vestido de baile? Ai, 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 ei. Foi assim que o lobo foi expulso do livro pelos mordomos. Mas do lado de fora, o gato continuava à sua espera. Ele tentou entrar em um segundo livro. Nesse livro, tudo era estranho. O mundo não se parecia com nada conhecido. De repente, ele sentiu uma presença atrás de si. Era um dinossauro que lhe disse. Meu rapaz, você não pode ficar nesse livro. Você errou de época. Dê lugar a seu ancestral. Além disso, aqui é perigoso pra você. Os bichos dessa história eram enormes e perigosos. E não tinham nenhuma educação. Comportavam-se como animais pré-históricos. Aborrecido, o lobo escapou rapidamente do livro. Feche bem o livro, disse-lhe o gato. Não quero animais pré-históricos no quarto de Zoe. O lobo escolheu um livro ao acaso e nele entrou. Ele se viu em uma grande floresta. Uma floresta. Gosto disso, disse ele. E caminhou por um tempão. De repente, ele viu uma menina vestida de vermelho chorando. Sentada sobre um tronco de árvore. O que aconteceu? Perguntou-lhe o lobo. Por que você está chorando? Estou a caminho para levar biscoitos e um potinho de manteiga para minha avó. Eu ia me encontrar com o lobo, mas ele não está aqui. Eu vou chegar atrasada e minha história estará arruinada. Por isso eu estou chorando. Por isso eu estou chorando. Tadinha dela. Mas eu estou aqui, disse o lobo. Eu sou um lobo. Sou todo preto e tenho dentes grandes. Se você quiser, eu posso ajudá-la. A menina olhou para ele através das lágrimas. Você me faria esse favor? Você não tem de comer a cabra do senhor, segun? Ou devorar carneiros? Não, respondeu o lobo. Eu tenho todo o tempo do mundo. Você faria o favor de me acompanhar até a casa da minha avó? No caminho, eu lhe ensinarei o seu texto. Combinado. E eles partiram abraçados em direção à casa da vovó. No caminho, eles se separaram para divertir as crianças. Não esqueça de se disfarçar, disse a menina. Fique tranquila, respondeu o lobo. Conheço bem o meu ofício. E no final, o lobo conseguiu achar um lugar novo para a sua história. E ele virou o lobo da Chapeuzinho Vermelho. E ficou todo feliz. Conseguiu achar um lugar para ele. Eu espero que vocês tenham gostado dessa história, hein? Um beijo e até a próxima.